Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3 com o Aka, e aí o Aka. Vídeo inédito, nunca der antes gravado, fica tranquilo. Isso, que nem a Lagoa Azul que a gente tá falando aqui. Bora lá, professor. Void, eu clico aqui, bicho, você já vem como líder automático. Será que tem como, tipo, não colocar você como líder? Será que... É, tem que ir lá na lista, lá na lista de cavaleiro. Lista de cavaleiro, deixa eu achar aqui. Meu exército, cavaleiros... Mas você não tá aqui. Não? Não. Ué? Você não tá como cavaleiro. Você entra diantão mesmo. Era, era pra tá aí. Todos os vassalos. Sei lá, eu posso tá... Cego, provavelmente eu estou, mas você não tá aqui. E de qualquer forma, eu teria que tá ordenado por prowess aqui, né? Qual que é o seu prowess? É, vinte e dois. Vinte e dois. Não, tem um cara aqui, só um cara com vinte e dois e, tipo, não é você. Ô louco. Tranquilo. Satanás. Bom, vai saber. É. Pode soltar, bora o que você quiser. Ei! Meu Deus, tem um monte de ok aqui agora. Vou apertar. Eu já tenho como segurar o enter e me dar ok em tudo. Pode ficar dando assim não, ó. Meu Deus, eu não consigo. Por que que o split é F, velho? Eu tô apertando S. É... Sei lá, não é aquela coisa que a gente tá falando. É padronização. É bom, faz falta. Em todo negócio do cruzeiro, é assim. Só aqui que não. É, ué. Tem uma mulher que tem um kingdom da Bavária aqui, hein? Que virou minha quest. Acho que eu vou recrutar ela. Duzentos e trinta e cinco. O que que o Papa gosta? Um bom livro, um bom livro. Meu filho só pegou o Fortune Builder, bicho. Que merda. Que pena. Opa! O Papa ganhou mais opinião de mim, hein? Acertei o tipo de livro que ele gostaria. E aí? Rola aquela história... O Papa não, não é o Patriarca. Rola aquela história de divórcio, será? Divórciozinho ali, rápido, fast. Menos dezessete. Ah! Tanto tempo na minha guerra aqui, mas tá fácil, não. Falar nisso. Deixa eu botar todos os... Match Arms aqui no máximo. Aliás, comprar um... Bowman, talvez, porque... Uma coisa que eu notei, não sei se você viu, acho que todo mundo usa Light Infantry. Todo mundo, você vai ver lá, o que que eles têm. Ah, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. É Light Infantry. Então, vale a pena, acho que tem uns arqueiros aí que são counter de Light Infantry, só para dar penalidade no inimigo, só para dar penalidade no inimigo. Cara, para te falar a verdade, eu não... Não reparei, não. Ó, vou pegar aleatório aqui, ó. Moldávia. Moldávia tem... Metsyfreniê, Lightfootman, aí ó, tá vendo? Light Horseman também. Meu cavalo tá morrendo, vou ficar falido, mas eu vou tentar salvar ele. Por que que esse cara morrer vai me deixar triste? What the fuck? Eu erro. Ah, foi um rival meu. Por que que você tá triste? Não estou estressado mais, anjo. Ah, tá. O cara tá fazendo uma raid em mim, velho. O cara tá fazendo raid no Império Bizantino. Eu erro. Se pudesse, raidava mil. Parece uma boa, né? É, ué. Estou prendendo todo mundo aqui, soltando por dinheiro. Pronto. Basicamente pagaram aí o tratamento do meu cavalo. Quanto tá? 350. Falta mais um pouquinho. E aí eu vou declarar uma guerra da zoeira aqui. Você tava tratando o seu cavalo? É, meu cavalo até agora não fez nada de bom. Só é evento negativo de doença, não sei o que. Não faço ideia qual é a função dele. Dá evento negativo. É, ué. É tipo ter cachorro, né? Pra que que você tem um cachorro? Cata a bosta. Todo dia tem um evento negativo. Tô saindo do meu limite aqui. Pera aí, vai de rapidão. Deixa eu entregar esse território que eu ganhei aqui, que eu nem sei qual território foi. O mais rápido possível pra alguém. Ah, dá pra ver o que eu adquiri recentemente aqui. Pera aí. Talvez aqui eu possa declarar umas guerras aleatórias pra pegar uns territórios dentro do Império Bizantino. E o meu conde tem plenha ali. Não sei se compensa, mas... Não sei se fosse da família, até ia, né, mas... Cara aleatório, o conde não sei o que. Onde Lucas? Será que você tem clenho no Ducado? Hum... O que você tem mais? Só isso. Cara, só que tem clenhos nos meus territórios, não adianta nada. Tem um cara aqui que tem uns 800 clenhos, tudo no meu território. É, totalmente inútil. Mais inútil que isso, só dois disso. Deixa eu achar alguém decente aqui, porque eu me lembro que eu tinha recrutado um cara... Bom... Efesos deve ser por aqui... Camarda... Vamos ver se tem alguma clenha decente aqui. Vou me dar uns héteros. Pera, me dar um mate é onde? Ô, Arca, fica de olho lá na opção também de reformar o Império Romano. Vê se falta muita coisa. Eu acho que são umas terras perto aí dos árabes. E eu acho que uns Ducados lá da Itália já dá pra fazer. Aí, Tunísio. Pera que a gente já vê isso aí, Void. Deixa eu ver aqui... Como é que é? Reformar o Império Romano? Onde fica a indecisão, né? Aham. Deixa eu ver aqui... Aqui não tá aparecendo pra mim. Ué? Ah, não. Tá sim. Esfarça. Pera o Romano. É, é, é. Não, ainda tem muita coisa. Vixi, não. Tem muita coisa. Fica tranquilo. É um outro do caso. Com a Associação. Com a Associação. Muita coisa. Muita coisa. Obviamente, o mais difícil vai ser bater no Papa. Espere uns cinquenta mil tropas com força de cem. Ou mais, por causa da... O negócio é fazer amizade com ele, relaxa. E... Eu já posso declarar guerra nele. Só vai. Quanto dinheiro ele tá agora? Olha, ele só tá com mil. Ele não poderia recrutar cinquenta mil soldados. Pera aí, vamos pausar aqui rapidão. Eu posso declarar guerra por um reino. Deixa eu ver se é isso. Reino. Por que que eu posso declarar guerra nesse cara aqui, então? Olhei errado. Ah, eu olhei errado. Posso... Esquece... Esquece que a gente falou isso hoje. Falou nada, não. Ninguém falou nada, não. Ninguém falou nada, não. Tem que ver com a Sérbia. Será que eu tenho um de júri? Parece que eu tenho um de júri aí. Passa no teste da preguiça É, então Nem sei Deixa eu pegar um porco aqui Porco, porco, porco Pelo amor de Deus Só que tive uma ideia Tem como você me passar A vassalização Como vassala despotiza Eufraxia de Esparta Tem alguém aí que é meu? Peraí Onde que tá Onde que tá isso? Sei Entregar vassala Deixa eu ver Grand Rassal Eu posso tirar um título seu Vai Tirar ou não? Des Procura nela aqui Tem um outro vassala aqui É o Fraxia de Esparta Uma gordinha que tem um bagulho Parece um turbante estranho na cabeça Fala O que ela tem de muito aí Tipo Qual trance? Gordura Sacanagem Tem nada É tudo ruim O mais alto é 8 de Esparta E o mais baixo? O mais baixo é 5 de Marjo Não, 4 de Intriga Eu não consigo ordenar isso aqui Fala sério Mariana Vou tentar olhar de novo Deixa eu olhar pra cara dela aqui Peraí Void Rapidão Eu acho Que Ela não tá aqui na lista Não pode ser Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui É essa Pronto É sua Void Fica à vontade Será que eu consigo executar ela Na Viveria Moda? Tá Imprison 100% É Vamos fazer o divórcio mais rápido da história Pronto Deixa eu acender a fogueira aqui Não tem mais casamento Ó Ah, que delícia Aí sim, hein Caraca, velho Ah, filha da puta O que aconteceu? Eu ia clicar Casar com a rainha da East Francia Aí na hora que eu cliquei Ela casou com o filho da puta Aí sim Nossa Devia ter pausado essa merda Foi assim Um milésimo de segundo Ah, não acredito Meu cachorro Meu cavalo Precisa ser mais forte Tá Menos 45 de G1 Maravilha de Cavalo Meu cavalo é incrível Kingdom de Brittany Mano, é Kingdom de Brittany É, tem um condado Kingdom de Brittany Sim Ah, deixa eu ver Byzantine Empire Tem um condado Tem um condado Tem um condado Tem um condado Caramba, ia pegar um reino Fodão Me ferrei Tô de cara Vou virar muçulmano depois dessa Gente, peraí Cara, que Que Europa border gorada dos infernos, hein Um tanto, quanto Que coisa horrorosa Cara, com quem que eu declarei guerra Cara, com quem que eu declarei guerra Eu nem sei Aí, tá bom Declarei guerra contra... Declarei guerra contra... Quem é você mesmo? É, é da Bugalha Peraí então Colocar um rally point lá perto Esse negócio de sumonar tropa do lado O negócio é muito roubado Não, não tem nada não Tinha que ser melhor Ó, você tá liderando aqui de novo Para, Void Sacos O cara Toda hora vem, bicho Gente com Cid aqui Não tem ninguém agora Para ficar zoando o rolê aqui Toda hora É isso É, ué É, não tem quem casar Vou casar por... Vamos procurar aqui Gênio Beleza Gênios A mais nova tem 31 anos Ah, vai, né Depois de 9 anos A gente vai lá e faz uma outra execução Fala, ó Que pena Ups, né É, ué Aí as tropas já estão no máximo ali Que bonito Já tem quantos anos? 46 Tem filhos 4 mil Tem clãs Onde que são esses lugares? Ah, na Sérvia Tá bom Nossa, tirania deu menos 37 Meu padre Meu patriarca não aprovou muito o que eu fiz Eu acho que tinha que matar o patriarca O problema é o patriarca aqui não Isso Certo, vamos lá, vai Espero que dê certo essa guerra aqui, mas vamos lá Aqui Moldávia Moldávia tem 2 mil tropas Tem aliados? Não Tem gente raidando eles É quase a mesma coisa Cara, tá rolando uma guerra de liberdade lá com a... Nossa, olha o tamanho da guerra lá contra a França É, assim que é bom, é Se não for pra ter Já tá... Tá de boa Já tô com 1500 de dinheiro Nem sei o que eu faço mais Ah, entrega tudo pro Void Fica tranquilo que eu sei Na dúvida sempre cabe mais alguns exércitos Caramba, por liderar as minhas tropas eu fico com 39 de atributo aqui É, então Tá meio roubadão aí, não vou mentir não Nossa, 3 mil tropas chegando Tá ficando assustador Ô Void, deixa eu te falar uma coisa Ah, sempre tenta evoluir o negócio que aumenta o dano das suas tropas, saca? Ah, sim Das construções lá É, eu não sei se você tá fazendo isso já Mas eu tenho um monte de Heavy Infantry aqui Então eu tô evoluindo um monte de Barracks aqui, sabe? Porque dá Heavy Infantry Damage mais 2 Eu meio que tava indo em tudo que dá dinheiro É, então Eu fiz isso já E agora eu tô nisso, entendeu? Sim Mental Break Ah não, bicho Tá me zoando Ei! Pera aí Ah Posso ganhar 63 de estresse de graça Ganhar Comfort Eater Vou perder um de Stewardship Acho que perder um de Stewardship não é tão ruim assim, né? Qual que é o negócio? Comfort Eater Tipo, não é o pecado, o Glutonis Mas é Comfort Eater Ah Aí você perde um Stewardship E perde E perde Estresse É, mas se você ficar obeso aí você perde saúde também Mas Comfort Eater é obeso? Não, você pode ficar Hum Mas o outro é Profly Glate Não tenho a mínima ideia que é isso Que é Menos Monthly Income Acho que gasta muito Ficar jogando dinheiro pra fora e gastando e jogando dinheiro Mas dá prestígio Aí, ó Por 4 Ducatos É muita coisa Olha lá Mas ok, mas dá prestígio Uh, caramba, fiquei negativo Ei! Eu não levei em consideração que eu ia gastar dinheiro pra fazer isso Enfim, já foi Ah, estou estressado O que eu vou fazer? Ah, vou comprar O que? Sim O que? É isso Vou... Vou escrever meus pensamentos aqui Pra diminuir o estresse Meu 22 de estresse Ok Não sei por que eu fiquei tão estressado Pra falar a verdade Acho que declarar guerra Pra dar território pros outros Me deixa estressado Saca? É, depende do personagem É porque eu sou... Acho que é Calus, eu acho Eu sou ambicioso Ou seja, se eu dou um território meu pros outros Eu fico estressado Sim É, acho que é isso E eu andei passando um monte de território É, é ambicioso Tá bem ruim nesse aqui por causa disso Né? Só por causa disso Você vai lá pra uma guerra santa Pega 20 bagulho Sei lá, tier 3 de estresse na hora, assim Sim E na real, né? Você entende Porque você tem um monte de mais um com ambicioso Só que Tinha que ter um Porém mesmo É, faz sentido Minhas terras não Deixa eu... Tem coisas aqui que eu tô com pouco controle Deixa eu... Só controlar isso aqui Tá descontrolado? Totalmente E o melhor que esse evento deu Justamente na hora que eu gastei todo o meu dinheiro Fui lá, gastei todo o meu dinheiro E deu ruim Ah, até 1.500 Não sei o que fazer Que tal gastar mais? Gastar mais Deixa eu ver o que meu filho tem Ele tem arbitrário, cara Meu filho é muito ruim Eu não lembro qual que é Eu acho que o justo que é complicado É assim Todas as Assim, os estilos Nesse Enquanto os arbitrários Sádicos Ah, eu sou sádico Beleza Eu tenho um pecado Tá com medo Minha pait Ah, mas eu estressei Você vai lá e tortura um carinha Pronto Zerou o estresse Velho A França tá em guerra com todo mundo Normal, né? E a mulher tá brava comigo Porque eu não tô contribuindo com a guerra É, é bom contribuir Se você for lá e Deu um stack wipe nos exércitos Você farma uma tonelada de prestígio É, eu vou fazer isso Se for de outra religião Você também ganha pait pra caramba Pra cá Ó, agora mesmo Acabei de vencer um duelo aqui Subi o meu tier de pait Duelo não, não Um combate Velho, ela tá em guerra com todo mundo Eu tô vendo os negocinhos aqui piscando Tá em guerra A West France tá em guerra até com a West France Ela tá em guerra até com ela mesmo Então é assim, ó Essa aqui é só a terra Eu declaro É essa que eu quero Tem um trailer lá do CK2 Ainda na época Que é mais ou menos isso, né? Do pecado da ira, se não me engano O rei vai lá atacar Ele com dois carinhas E começa a bater Da espadada no castelo E fala O Duque mandou avisar Que ele ia ser o vassalo Se quisesse alguma coisa Era só pedir Cara, meu filho Meu Deus do céu Aqueles trailers de CK2 São acho que a melhor coisa Que já existiu na história São muito bons Invalidou o quê? Tem que ser algum invalidamento, né? Eu tô começando a preparar a heresia aqui já, hein? Aí sim É heresia demais que tá pouco Vou ver se eu consigo capturar aqui no CIG e tal Algum homem eslavo ali Da cultura, da religião eslava E vou começar a entregar os Ducados Que seriam dessa região aí Dessa religião aí Pra ver se ele informa Hoje eu tô perdendo dinheiro Hoje eu não dá Eu tenho dinheiro Não sei o que fazer com esse negócio aqui Não dá fazer nada Muito dinheiro Então, aí eu resolvi fazer alguma coisa E fiquei sem dinheiro Tá vendo? Hashtag Porra Waka nos comentários Posso negociar uma aliança Com quem? Com você? Pode ser Pera Por quê? O cara já me chamou Pra guerra Você tá em guerra com quem? WTF? Pera aí Vamos ver se eu vou ganhar aqui Pite Agora eu tô com 40 de comandante Tá meio alto Vamos lá 480 Vamos ver pra onde vai Wad Eu não sei contra o que Que eu estou em guerra Wad Contra sim É, não ganhei nada Pera aí Comandante Pra um ouvido Pera aí Que deu um evento doido aqui Que é isso? Ah, desculpa do acampamento Discurso Dá um pau nos caras Que estão brigando Ou perde prestígio É, vamos dar um pau Em todo mundo Pronto Tá tudo ferido Resolvi Até a disputa Pá, pá Pronto Não tem mais Fere mais Ixi Zerou o supply já O atrito comendo Meu supply aqui também Tá arrebentado Deixa eu trocar o comandante Aqui e colocar um Que tem mais supply Pode ser esse Aqui também é Logician É a vida Da hora a vida Olha a galera Que eu peguei Opa Mais um estilo de vida Peacemaker 10% mais fácil De pegar paz Vai ser útil Tipo agora Que eu quero Parar de morrer Pra supply E Tem um moleque Que eu capturei De 15 anos Eu acho que daria Pra dar terra Tem que ele crescer E mais Tem um judeu Ortodoxo E um tengri Ô Vande Eu tenho uma guerra Lá em cima Que é um claim seu Que eu posso declarar a guerra Se eu declarar lá Você lutela pra mim Provavelmente não Provavelmente não É porque tipo Meus exércitos Tá tudo do outro lado Do mundo Hum Em verdade Plock Eu tava fazendo Um claim lá Pro Pra 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 outra religião Só que eu não sei Se eu vou pegar outra agora Deixa eu ver É Plock Também é Rolesite Dessa Seria interessante Se quiser Eu declaro lá Deixa eu ver Eu tenho Eu tenho 5k de exército Que dá pra ajudar lá Não é É o 5k A mim que você ganha a guerra Será? Porque Deixa eu até ver aqui Acho que eu encontrei esse Não, cadê? Achei esse maluco Peraí Ransom 19 Que merda Tá, pega a paz Ele tem 900 Com aliado de pouquinho Acho que dá mesmo Ei Esse aí Se você conseguir pegar Seria o segundo Rolesite Já da Da Fé Slava Que tinha que Ficar fabricado Essa claim aí Inclusive eu peguei Ah, eu não posso Declarar porque Meus exércitos Estão levantados É, tem isso Tem isso aqui No detalhe Você tá em guerra Com quem? Cara, a França Você tá em guerra Com quem? Que porra é essa? Deixa eu entender Isso aqui A história De amor da França Tipo Ele tá perdendo Uma guerra aqui Pros Populista Up-Rising What the fuck Tá, Barlade Barlade É O Rolesite Da religião Aqui doida Tem então Lá em cima Site Rugen Deixa eu fazer a claim Aqui em Rugen Três anos Eu faço a claim E Rugen E aí vai É, se a gente Fizer ali rapidão Acho que numa geração A gente consegue Colocar o vassalo Aqui Slava Eu entrego As terras Tudo aí Dessas claims Que eu tô fazendo Os cinco Rolesites Pra ele E falar Reforma esse negócio aí Aí a gente Vira tudo Slavo Fica tudo reformado É, ué Tá, tem mais um Rolesite aqui do lado Eu posso pegar Por Roles War Tem que eu achar O botão do mapa Aqui Ahn Mil e poucos Né Babruisk É um bom nome Onde você mora? Babruisk Ah, legal Zilion gosta disso aí Maravilhoso Sim, claro O que você faz? Brébruisk Claro Onde o babuíno Tem a bunda azul Onde o cara Brabrabra Whisky Tô vendo Quatro meses Quem que tá declarando Guerra nesses caras? Atacando Quem é? Tipo de Novgorod Sevrensky Aqui não Novgorod Sevrensky É, coisa aqui Eu tô em 35 guerras Que não são minhas Justo Eu tô tentando fazer Seja num lugar Que não se faz Seja Então tá tudo Uma beleza Acho que isso aqui Tá em guerra Paco, o dia que você tiver Você tá faltando prestígio Ou tá sobrando? Não Tá faltando Então se você quiser Formar ali o Ducado de Moldávia Depois me dá Você já faz uns meses Acho que uns 300 prestígio Deixa eu juntar uma grana Deve ser uns 500 de dinheiro Eu faço lá Não, é 250 Eu acho Eu tenho 230 só Cara, eu não sei Trova da cara Com o telefone do exército Eu acho que eu tô em guerra Com aquilo ali É caro É caro pra caramba Manutenção é Porque eu não tô com Aquele trend lá De manutenção e tal Meu sonho era virar varichos Por causa da Moldávia Eu não tô aqui hoje Acho que ele tem que ser usurpado Na real do cara Do ex-dono Por enquanto não apareceu não É aquela terrinha ali Do lado do reino da Moldávia Eu peguei um pedação de terra Aqui lá seria o Ducado dele Eu queria entender Contra o que que eu estou em guerra Porque eu não estou entendendo Contra era tudo, Wack Contra tudo É não, tipo Eu vou pra cima do negócio E vejo Se fizer coisa Tá ótimo Se não fizer É a vida Contra filé Contra cheque Contra tudo, Wack O Spamaster morreu Preciso botar alguém aqui Pra preservar suplais Halp Halp, please Pliques Os caras aqui estão morrendo Meu vassalo e amigo Daria um Pra um cara de intriga Nossa, ninguém aqui Manja De Suplais Cris Relaxa Você conversar Bem conversado Os caras manjam Os caras manjam Os caras manjam de comer supply Entendeu? É, ué Oh, tem uns reinos aí Que dá pra formar também O reino é caro, né? Velho, não é possível Assim, não é possível Que meu Marshall Esteja trabalhando Lá no lugar E até agora Não tem andado isso Eu, ué O que aconteceu? Suporte quem? What? O cara me deu uma grana aqui De graça, assim? Falou Toma uma grana aí Eu, ué Tá bom Obrigado É nóis Ali, eu tô em cima De outro território Achando que eu tô em guerra Mas não tô Ah, beleza Isso aqui Tá bonito Tá organizado Ordenado Padrão Wait, quer liderar Um exército aqui Rapidão? Não, tô de boa Opa Eu tô liderando Um exército Que tá doido Ixi Meu primo tá ferido De novo Severamente ferido Eu acho que eu matei Meu primo Ih, rapaz O herdeiro dele É um cara Da Queen Wanza Eu devia ter proibido De liderar Pensando bem aqui Nas ideias Wanderléticas Tá proibido Forbide, forbide, forbide Todo mundo da minha família Forbide Ah, eu não sei se Se o cara morrer aqui Tem a possibilidade Do império Perder umas teias Aí pra saber Se lá quem Bixi Acabei de descobrir Que um cara Tá fazendo zoeira Aqui Deixa eu dar um blackmail Aqui nele 30% de chance O voo é do morre Não, tá? O voo é do morre? É, você falou que Se você morrer aí e tal Não, eu não Meu primo Eu acabei de descobrir Que um cara Que não acredita em Deus Bicho Você acha isso certo? Depende qual Por mim Não tá certo não Será que era seu primo Ou não? Sempre, né? Nossa, o cara Tá severamente ferido E deu Um tratamento Negativo Fez merda E deu Nossa Ferimento infeccionado Se ele não morrer Esse cara é Ninja E se ele morrer Vai passar por um cara Nada a ver Porque a desgraça da mãe Casou errado E teve 30 fio Errado Nossa Que zona vai ser isso Por favor, não morra Ele tá menos sem comigo Mas ele é família Descobre pra mim Quanto que a Quem que a França Tá em guerra aí, por favor Ah, todo mundo Não faço nem ideia Não tem nada piscando Quem você tá em guerra? Eu não tô entendendo Tem um monte de lugar aqui Que tá vermelho Mas eu fico parado lá E não faz SIG, pô É, ué É, você fala Com quem você tá em guerra Ele fala assim? É, tipo isso Esse cara aqui é da onde? Os caras também É de uns condados Nada a ver Pelo amor de Deus Eu tenho que cuidar mais Da minha vida É Se não tem nem exército Pra você matar Você não tá farmando nada ainda Porque SIG não vale nada Dá zero Ah é? Não, então vamos Trás de exército Pera aí Ô Void Só explica isso agora Eu é O Void já deu-se Em 40 minutos Aqui de episódio Beleza Pessoal, até a próxima Vamos ver se a gente consegue Reformar fezes dos outros E é isso aí Valeu E farou Falou Pessoal Obrigado.